MÚSICA 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 Tchau. 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 fazer um forró para vocês, estamos trabalhando com esse homem, aportando esse homem para a história desse homem para o Brasil inteirinho, tá com cheira, show, vai para frente, vai vacina, vai para frente, vai, deixa com nóis, vai para frente, vai para frente, vai para Música Sai da janela, venha ver a lua, como está tão nela Vem cá morena, sai da janela, venha ver a lua, como está tão nela A lua quando vem saindo, o litro da montanha é uma solidão Até parece uma coroa de praia, coração na mulata lá no meu sertão A lua quando vem saindo, o litro da montanha é uma solidão Até parece uma coroa de praia, coração na mulata lá no meu sertão Vem cá morena, sai da janela, venha ver a lua, como está tão nela Vem cá morena, sai da janela, venha ver a lua, como está tão nela Vem cá morena, sai da janela, venha ver a lua, como está tão nela Vem cá morena, sai da janela, venha ver a lua, como está tão nela A lua quando vem saindo, o litro da montanha é uma solidão Até parece uma coroa de praia, coração na mulata lá no meu sertão A lua quando vem saindo, o litro da montanha é uma solidão Até parece uma coroa de praia, coração na mulata lá no meu sertão Vem cá morena, sai da janela, venha ver a lua, como está tão nela Vem cá morena, sai da janela, venha ver a lua, como está tão nela Vem cá morena, venha ver a lua, como está tão nela Vem cá morena, venha ver a lua, como está tão nela, venha ver a lua, como está tão nela Vem cá morena, venha ver a lua, como está tão nela, venha ver a lua, como está tão nela Vem cá morena, venha ver a lua, como está tão nela, venha ver a lua, como está tão nela Vem cá morena, venha ver a lua, como está tão nela, venha ver a lua, como está tão nela Oh, e agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe me amar Oh, e agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe me amar Oh, e agora, meu bem, nunca vai me deixar Eu vou rock, meu bem, nunca vai me deixar Pra mim, pra mim, pra mim, nunca vai me deixar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de lua, com meu amor, passear E se tem de toda aérea, me rende na velha E se a mulher, a barba da maré, pode no mar Quando eu ligo e com respeito, com os pais dela eu vou falar Vou pedir o caramento, ele não vai recusar Porque eu sou um bom rapaz, filho de outro E se a mulher, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe me amar Oh, e agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe me amar Oh, e agora, meu bem, nunca vai me deixar O que é a pessoa é Eu sou um bom rapaz, irmão Você pode revidar o mundo E não vai achar ninguém melhor que Coração tá de ponta cabeça Não me lembro como te perder Tem uma sensação que tá vivendo Tem uma cena louca e um filme de tempo Sinto que também tô sofrendo A mesma saudade e mesmo mal de amor Eu duvido se você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido o meu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que os desejos vão ter Eu duvido toda briga de amor é assim E você chega a chame E você chega a chame E você chega a chame E depois nós não Eu duvido o meu sonho não Eu duvido o meu sonho não Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que Coração tá de ponta cabeça Não me lembro como te perder Tem uma sensação que tá vivendo E aí 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 E aí